No começo da semana faleceu em presidente prudente a dona Deolinda, que pode ser uma das mulheres mais velhas do mundo. Dona Deolinda, segundo a certidão de nascimento, morreu aos 123 anos. Você já pensou em viver bastante assim? Ficamos mais velhos a cada segundo e o envelhecimento saudável começa com atitudes diárias para manter e melhorar a saúde física e mental. Por isso, estar atento a alguns aspectos é muito importante e esse é o tema do quadro Eu Quero Saber de hoje. Quem estarece as dúvidas que vocês enviaram sobre saúde do idoso é a geriatra doutora Lisley Vieira Generoso Januário. Tudo bem doutora? Tudo bem, a gente. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, prazer é todo meu. Prazer é nosso te receber aqui pela primeira vez. A gente já tem as perguntas dos nossos telespectadores. Vou pedir pro Stallone soltar pra gente, pra doutora responder, por favor. A Leila de presidente prudente quer saber, doutora, se é normal dores nas pernas na terceira idade. Olha, Leila, é comum, mas não é normal, tá? O ideal seria realmente fazer uma avaliação médica. Existem vários aspectos envolvidos, desde problemas articulares, problemas circulatórios, problemas de coluna, né? Deficiência nutricional que pode ocasionar essa dor na perna. Então, precisa passar por uma avaliação médica pra poder investigar a causa e tratar. Mas normal não é não, tá? Não é só porque é idoso que tem que ter dor. Próxima pergunta. Ana Cláudia de Bauru, por que é comum idosos caírem? Também é uma queixa muito frequente no consultório. Queda é comum, mas também não é normal. Sempre que um idoso tem uma queda, a gente precisa investigar a causa dessa queda. Por que que aconteceu? Ele tá usando algum medicamento que é inapropriado pra idade dele? Ele tem algum problema ortopédico? Talvez ele se beneficiaria de usar uma bengala, alguma coisa pra ajustar, alguma deficiência nutricional, algum problema de fragilidade que precisa investigar. Então, são vários fatores, não é só uma causa. É tão frequente tontura, né? Eles vêm no consultório, estão tomando aqueles remédios famosos pra labirintite. Então, eu diria que assim, é frequente, mas não é normal. Então, precisa investigar qual é a causa e novamente tratar em consultório. E a queda pro idoso é muito mais perigosa, né? Até pra recuperação. Com certeza. A gente vê que a queda tem muita associação com fraturas, né? E essas fraturas têm um desfecho negativo, a qualidade de vida, a independência, a funcionalidade deles. Então, é sempre importante saber exatamente por que que tá caindo. Tem mais gente querendo saber? Letícia de Presidente Prudente. A alimentação influencia na qualidade de vida do idoso, doutora? Influencia? Muito, muito, muito. Os nossos hábitos alimentares, eles têm uma influência muito grande na nossa saúde. A gente fala que pras doenças de maneira geral, hortência, 25% é talvez ocasionado pelo nosso fator genético. Mas 75% é pelo nosso estilo de vida. E isso, a alimentação tá inclusa, né? Então, se eu não tenho uma alimentação saudável, eu não tenho hábitos de vida saudáveis, isso vai impactar. Eu faço um parênteses aqui a respeito da água. No consultório eu vejo que é muito comum o idoso não querer se hidratar. Eu não tenho sede. Naturalmente, o centro da sede no cérebro é afetado. E ele não tendo sede, ele não se hidrata, desidrata e aí cai, que a gente tava respondendo na outra pergunta. Então, uma alimentação... A gente tem uma frase famosa do pai da medicina que é Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio. Que o seu remédio seja o seu alimento. Então, o que você tá colocando no seu prato? É só carboidrato? Cadê a verdura? Cadê aquele prato colorido? A gente precisa trabalhar com isso, ter uma alimentação saudável e assim a gente vai ter mais qualidade de vida e prevenção de doenças também. E sempre, né, doutora? A vida toda e não só quando tá idoso. Sim, com certeza. A gente sabe que o nosso envelhecimento, Hortência, não começa quando a gente tem 60 anos, tá? Então, por volta dos 30 anos, a gente tem ali a nossa maturidade cerebral, de todo o nosso organismo no pico e depois a gente já começa a ter uma queda. Então, os hábitos que você tem hoje, aos 20, aos 30, vão refletir lá na frente. Você falou de longevidade, né? Certamente aquela idosa que morreu de 123 anos, ela tinha hábitos muito saudáveis. Com certeza, né? Pra viver tudo isso. Mais perguntas? A Dirce de Santo Expedito, qual a idade ideal para ir ao geriatra? Ótima pergunta. Sabe que não tem uma idade bem estabelecida? Tudo vai depender da queixa. Então, se é aquela pessoa que já teve algum evento prévio, um AVC prévio, algum problema prévio, talvez comece antes. A gente sabe que no Brasil, o idoso é a partir de 60 anos, né? Em outros países, 65. Mas eu falo que depende da idade que você está disposto a ter um envelhecimento saudável. Talvez seja aos 40, talvez seja aos 50. Eu diria obrigatório, 70 anos, mandatório. Se você não tem um geriatra com 70 anos, está na hora de procurar. A Sofia, de Presidente Prudente, quer saber, adianta parar de fumar aos 73 anos? Adianta. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Pra nada nessa vida. Sim, hábitos saudáveis a gente pode cultivar sempre. A gente sabe que o cigarro tem uma série de alterações, né? Tem mais de 5 mil substâncias que são prejudiciais à saúde. Se você tem vontade de parar, você já está, assim, um passo dado. Tem que seguir em frente e tentar. Busque ajuda médica, procure que vai ser a melhor coisa. Tem mais gente querendo saber. Ariane Dijaú, minha sogra tem estado muito confusa mentalmente. Devo levá-la a um geriatra ou a um neurologista? Os dois profissionais vão ser capacitados para tentar investigar. Qual é o motivo da confusão, né? Será que ela tem algum quadro demencial, instalação? Não sei, ela não especificou ali. Mas tanto o geriatra quanto o neurologista, através de um rastreio cognitivo, a gente aplica no consultório alguns testes de memória, né? Pra ver se tem alguma alteração. É muito frequente a queixa de memória em consultório também. Então, os dois vão ser capacitados. Muito comum, a gente já vê na internação, assim, estado confusional agudo. O que é isso? O idoso vai, interna, ele é lúcido, a memória é boa. Mas ali naquele ambiente hospitalar, longe de todo mundo que ele conhece, ele começa a ficar confuso. E aí ele delira. Ele vê cobra, ele começa a brigar com a enfermagem, quer arrancar acesso. Então, precisa realmente ter todo um manejo, não só de tratamento farmacológico, mas ambiental. Então, o que que tá... Olha, tranquilizar a claridade, tudo isso pode auxiliar esse idoso a não ter a confusão mental. O que que tá ocasionando? É um problema auditivo que precisa corrigir? Os déficits sensoriais atrapalham. É um problema de visão? Também pode influenciar. Então, procura o seu médico neurologista, geriatra e tenta buscar ajuda, investigar. Certamente vai ter como melhorar essa questão. Próxima pergunta. Caroline de São José do Rio Preto. Aqui em casa, quanto mais idoso, mais teimoso. Como convencer a ir ao médico? Na verdade, os idosos, eles ficam mais teimosos, mais sem pudor. Eu falo isso, né? Principalmente homens, né? Eles acabam evitando ir ao máximo. Eles vão assim, quando realmente tem uma coisa muito urgente acontecendo. Eu te aconselharia dando exemplo, né? Talvez se você for numa consulta de rotina, convida ele pra ir junto, sabe? Tentar ir pelas beiradas pra tentar convencer ele que vai ser bom. Procura um médico que já tenha mais atenção, talvez, pra idoso, que tenha um atendimento mais humanizado. E aí, convencer, né? Com jeitinho, tudo a gente consegue. Mais uma. Graça de Oswaldo Cruz. Doutora, é verdade que jogos dos sete erros melhoram a memória dos idosos? Melhoram. Que legal! Melhoram. Tudo aquilo que a gente usa pra estimular a cognição é muito rico. Então, vou dar outros exemplos, tá? Jogos de tabuleiro, né? Estímulo cognitivo. A gente até faz isso quando tem um idoso com algum quadro demencial. Aprenda uma coisa nova. Talvez aprender um instrumento musical, se você nunca teve tempo, agora você tá aposentado e tem tempo. Talvez aí um idioma, alguma atividade que vai te ajudar, estimular, né? Várias coisas a gente sabe que a gente tem a questão de caminhos neuronais. Então, se eu tenho uma boa reserva cognitiva, ao longo da vida eu estudei, eu me dediquei, isso fica lá pra frente, sabe? Se eu tiver algum quadro, talvez aquilo vá começar mais tardio, justamente porque eu fiz uma boa reserva no meu cérebro. Então, qualquer idade pode praticar jogo de xadrez, tabuleiro, o que quiser tá valendo. Doutora, por que alguns idosos ficam mais melancólicos, mais nostálgicos, outros ficam mais irritados? É. Tudo isso precisa ver, por quê? Alguns quadros são de sintomas depressivos com poucos sintomas. A gente fala que não seria depressão maior, com poucos sintomas, depressão menor, né? O idoso não vai ter aquela depressão com tristeza, às vezes é aquela apatia. A apatia vai ficar ali, às vezes ele perdeu o prazer, ele prefere não reunir, sabe? Então, vai um pouquinho da personalidade de cada um, mas um pouquinho também a questão assim, de manifestações mesmo. Então, nem sempre, às vezes ele tá deprimido, ele precisa de ajuda, tá? Mais perguntas? Zilma, de Presidente Epitácio, como sei se minhas queixas são decorrentes da idade ou se estou doente? Zilma, essa pergunta eu só consigo te responder mediante uma avaliação. Não dá pra saber. Às vezes a gente vê e fala, ah, doutora, mas tá com 80 anos, né? É normal, nem sempre é normal. Então, precisa ver. Precisa avaliar, marca uma consulta com o seu clínico, tenta ver certinho pra poder descobrir e investigar aí. Outra pergunta? Juninho de Presidente Venceslau, minha avó está com bexiga baixa, mas não quer operar. O que fazer? Ela já tem 75 anos. Com 75 anos, tem indicação cirúrgica? Então, a idade não é um critério, sabe, que define. E a gente usa na geriatria outros aspectos, como a funcionalidade. Então, se aquele idoso que faz as tarefas, vai no mercado, vai no banco e aquilo tá atrapalhando, essa queda da bexiga pode dar, a gente chama de cistocele. Pode dar problemas, às vezes, de incontinência, desconforto, de perder urina na roupa, sabe? Então, precisa realmente ver. Alguns casos com medidas comportamentais já melhora. Eu não sei se é o caso, né, da sua avó, mas vamos supor. Treinamento vesical, a gente fala, ter o hábito de ir ao banheiro, urinar, cada duas horas vai levar pra fazer, tendo vontade ou não, vai levar ao banheiro. Exercícios fisioterápicos, aí a importância da equipe multidisciplinar. Então, fazer exercício do assoalho pélvico pra controlar e ajuda muito. Será que tá usando alguma medicação que pode ocasionar essa incontinência? Então, uma avaliação. Também tem outras estratégias. A ginecologista aí, eu acho que é a profissional mais indicada, né? O urologista, dependendo da situação, pra avaliar. Mais perguntas? Thales de Bauru, faz diferença começar a praticar exercícios aos 70 anos? Faz, aos 30, aos 40, aos 60, aos 80, qualquer idade é fundamental. É claro que, às vezes, o idoso aos 70 anos, ele vai conseguir ir na academia, né, fazer aquela musculação. Mas a gente ensina no consultório, às vezes, até um exercício com cabo de vassoura, sabe? Sim. Subir, descer a escada, tem uma série de coisas que pode fazer. Por quê? Naturalmente, a gente tem uma perda de massa magra, de proteína. Então, é aquele idoso que fica mais magrinho e não tá perdendo gordura, ele tá perdendo músculo. Isso é um marcador ruim pra ele. Então, fazer atividade aos 70 anos é ótimo. Obrigada. Foi um prazer te receber. É um prazer todo meu, viu?